Aqui Nail Uau! 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 O que foi? Já chegou as bolas! Bolinha! Pega um! Pega um! Pega uma bola! Pega! Uau! Uau! Uh-oh! Ela tá... Molhada, eu acho Uh-oh! Quer? Você vai fazer agora? Aqui, Naomi? Aqui? Aqui é coisa... Não tá funcionando mais... Não sei... Foi... Chegou! Uh-oh! Fala tchau, avó! Tchau, família! Tchau, família! Tchau, família! Uh-oh! Tchau, família...